Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou lançar o Maverick G, guiado por calor, com o auxílio do DMT escravizado em um Waypoint. Então quando eu abrir a tela do Maverick ele já vai estar apontando direto aonde o DMT, que é a câmera que vai lá no pico da aeronave, o Maverick vai direto aonde ele está apontando. Para isso você tem que ter certeza que o seu DMT está acionado, MasterArm acionado, modo Air to Ground, página de Stories na tela da esquerda e o Maverick Guiado por Infra Red, guiado por calor acionado e também tem a certeza que ele está em Red, né? Pronto, Read. E o Fuse, normalmente ele vem com delay 1, pode ser instantâneo. No mais é isso, vamos ver aqui, só uma coisinha aqui que eu fiz uma adaptação, quando eu abro a tela do Maverick, a gente tem essa função aqui de FOV, que é o Zoom, que ela está no mpcd left botão 5, que é o botão 1. Normalmente a gente chama esses botões de OSB, no A10 ele começa daqui, no Harrier ele começa daqui, aqui é o 1. Vamos ver aqui as teclas. Mais uma vez, é o sensor select, para entrar no DMT você vai precisar do sensor select after, no caso é bom você memorizar todas essas aqui, todos os sensor select, todos, pausa o vídeo e olha aí, Windows da esquerda J, N, U, Y e, tá? Você vai precisar do TDC action position, tá? Que é para travar o Maverick, se ele não tiver, pelo simples fato dele estar em cima da unidade, às vezes ele não trava. E aí você tem que apertar o action position, tá? Então, TDC aqui ó, você vai precisar de todos, tá? Sendo que o direito, esquerdo, para frente e para trás, você vai controlar a câmera, você vai controlar aqui o designador em cima dos alvos. O no action toggle é para, você clica nele e você acelera a velocidade do target designator e o action position, cada vez que você aperta, você tenta fazer o Maverick travar no alvo. O zoom, o fov, eu coloquei no meu joystick, tem algumas teclas ali no carrier que ele não tem atalho no rotas, então, por exemplo, esse OSB da esquerda, o 5, eu coloquei uma combinação aqui do meu joystick, você pode tentar colocar ou no seu teclado ou no seu joystick, para você não precisar, toda vez que você apertar aqui, abrir a tela, você tem que vir aqui e mexer no fov. Então, vamos deixar essa tela fechada. Agora, eu tenho dois waypoints aqui, um tá no X aqui, pistinha abandonada, e o outro tá lá na ilha, na ilha na ilha de pote, tá, que eu uso como referência, tem até a fumaça ali. Então, vou atacar aqui primeiro, você tem que ter certeza que quem fez a missão deixou os waypoints disponíveis, tá, na posição ali, senão você vai ter que procurar manualmente. Então, aqui eu vou fazer um exemplo, waypoint 1, designation, tá, e aí sensor select after, ele já tá direto no waypoint, tá. Se não tiver ali, você vai ter que procurar o alvo manualmente, aqui no Harrier não é difícil. O sensor select para a esquerda, eu tiro essa designação, vou liberar. O DMT sempre tá apontando aqui no Datum, tá. Então, você abaixa, 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 e aí você põe mais ou menos ali o nariz do avião, ó. Clica no TDC action, ele marca, e aí você faz, né, uma vez que o bico do avião tiver no ângulo que a câmera alcança, tá, ele já vai abrir a tela, sensor select after, ele vai abrir a tela aonde você colocou. Aí você pode procurar, lembrando, tá, que o DMT ele não tem zoom, tá, o zoom dele é fixo, é isso daqui que você tá vendo. Então, eu quero acertar esse tanque, tá, eu encontrei o alvo manualmente, você vê que quando o DMT está parado, tá, ele fica esse quadrado menor. Quando você tá movimentando ali no HUD, você tem outra simbologia. E aí ele te dá a distância, tá, em milhas náuticas, e a gente dá a direção aqui, ó, na fita da proa, tá. Então, vamos procurar aqui novamente. Ficar de olho ali no HUD, mais ou menos no HUD e na TV, pra não se perder. O meu fica dando esses tranquinhos porque eu uso num eixo aqui do meu joystick. Bom, eu encontrei o alvo, tá, é, eu posso deixar aqui em TV, ou apertar o sensor select forward, ele vai tá em INS. Uma vez que você apertou o sensor select forward, você não consegue mais movimentar, tá, tô mexendo aqui o... dá pra escutar, ó, tô mexendo aqui o POVzinho aqui, ele não movimenta. Porém, é, uma vantagem do DMT, tanto em INS quanto em TV, se você movimentar a aeronave... Ah, me lançaram um míssel, eu precisei dar uma volta, sei lá, por qualquer motivo. Vou dar uma volta, pra demonstrar aqui no vídeo. Você tem a marcação aqui no HUD, da direção, bem no VVT, tá, no DATUM. Vertical, Velocity Indicator, ou DATUM, ou VVI, você que sabe. Mais perfeccionistas. E aí, conforme ele entrar de novo no ângulo da câmera, ele vai acionar sozinho a imagem. A imagem vai voltar sozinho. Beleza, voltou ali, sozinho. E aí eu olho aqui, ó, na fita de proa, aonde que está o alvo. Tá na minha frente, agora às 12 horas. É, aí então, tá, lembrando que aí nós encontramos os alvos, tanto escravizado quanto manualmente. É, uma vez que eu encontrei o alvo, lógico que esse daqui tá parado, é mais fácil. É, você pode apertar o Cage Uncage. Cage Uncage, Windows da esquerda mais o C. Apertamos Cage Uncage. Vou fazer manualmente aqui, ó. Aí eu tenho o FOV. Uma vez que eu apertei o Cage Uncage, o Maverick aqui sempre vai abrir na posição que tá o DMT. Porém, se você movimentar o DMT, o Maverick também vai, só que o Maverick não é redondo igual no A10, ó. Ele só vai a hora que eu parar, tá. O do A10C, ele vai acompanhando em tempo real. Aqui ele travou sozinho, ó. Cheguei mais ou menos perto. Ele travou, às vezes ele trava, às vezes ele não trava. Eu não sei por quê. E aí você vai perceber que aqui o Maverick está como TV. E o que que eu preciso fazer aqui? Sensor Select pra frente. Forward. Ele muda pra IRMV. E aí eu tenho que apertar o TDC Action. E aí ele travou. E Rifle. Você viu que ficou uma simbologia diferente no HUD, indicando que o Maverick tava travado. E aí esse Maverick aqui foi embora. Ele foi embora com a câmera, não tem mais link com a aeronave. E fechou a tela do Maverick. E aí a galera sai correndo desesperada, porque ninguém tava esperando esse míssel. Então aí eu escolho novamente outro alvo. É... Se tiver INS você não vai conseguir movimentar. Lembrando, tá? Pra você não ficar maluco aí. INS você não consegue controlar nada. TV é o sensor que nós queremos. E agora eu vou mandar nessa Xilca. Abro o Maverick. Ele tá lá. Mais uma vez. Confira o FOV. Tá em TV. Não adianta. Sensor select forward. Mando travar. E Rifle. Mais um Maverick. Vamos ver se eu consigo pegar o veículo em movimento. Não consigo. Preciso aproximar mais. Para ele pegar. Ah, agora ele já pegou. 5 milhas. 5 milhas e meia acho que ele já pega. Então vamos lá. Abro o Maverick. O Maverick tá acompanhando o DMT. Zoom. Sensor select forward. TDC action. Rifle. É simples, tá? É com o auxílio do DMT. Aqui. Já passo para o próximo. Quero pegar esse outro aqui. Lembrando que eu tô com um eixo. Vou dar uma movimentada em cima. Que não é fácil, né? Pegou. Abro o Maverick. Zoom. Sensor select forward. Travo. E Rifle. E ali já foi um veículo para o saco. Tá em NS. Volto para a TV. Vamos ver aqui. Esse já foi. Esse aqui. Já já ele vai. Vamos olhar ali se a Vulcan foi. Lembrando que o meu para por causa do eixo, tá? Não se preocupe. Foi o Abram e a Vulcan. Ok. Agora eu faço um sensor select para a esquerda. Left. E aí eu passo o Waypoint, tá? Tiro de designação. E vou passar para o Waypoint 2. Tenho o Waypoint 2. Vou acionar a designação. Tenho aqui já no HUD que a designação está a 22 milhas. Tá? Aqui na fita de proa e o diamante no HUD. Esses quatro riscos é porque eu não tenho mais armamento, tá? Mais para a demonstração aqui do vídeo. Agora eu vou apertar sensor select para trás. After. E aí o DMT tá ali na frente. Eu só preciso identificar um alvo. Um alvo. E aí já era. Se eu tivesse mais Maverick era só ir até lá no alvo. Valeu gente. Obrigado até o próximo vídeo. Tchau.